Hoje eu quero te ensinar um coquetel clássico italiano que eu pessoalmente sou completamente apaixonado. Ele é perfeito para qualquer tipo de clima, mas principalmente para os dias mais quentes. E a pegada desse drink aqui é que a construção do sabor dele foi feita de um jeito em que a gente demora muito para enjoar desse sabor, desse perfil. Isso faz com que a gente possa beber mais e mais dele. Até porque o teor alcoólico dele também é um pouco mais baixo, mais tranquilo de você ir bebendo. Nomeado de garibaldi, esse meus amigos é para tomar de balde. Vem comigo depois da vinheta, vambora! Salve pessoas, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo, de volta ao balcão do Red Show Pub. Então vamos lá que hoje eu quero ensinar para você esse clássico que como eu disse no começo do vídeo eu sou completamente apaixonado. Esse drink aqui recebeu o nome de Garibaldi como uma homenagem ao Giuseppe Garibaldi. Esse homem que foi um guerrilheiro italiano, que foi considerado inclusive um herói da unificação italiana. Antigamente a Itália era dividida em vários pequenos estados e eles tinham que responder a um estado maior. Acontece que durante essa revolução, durante todo esse processo, Garibaldi foi considerado um grande herói guerrilheiro durante esses conflitos. Garibaldi, que fica uma curiosidade, ele era casado com a Anitta Garibaldi, uma brasileira, também guerrilheira, também revolucionária, super importante para a nossa história e também lá para a história da Itália. Legal, né? Vamos começar essa receita? Então vambora! E para preparar um Garibaldi é extremamente simples, você só precisa basicamente de dois ingredientes. Suco de laranja e bitter vermelho italiano, a gente está falando ali do Campari que está aqui na prateleira aqui atrás. Então vamos começar a preparação. Eu vou pegar aqui o meu copo longo e vou adicionar bastante gelo. É umas pedrinhas menores aqui para completar bem o copo. Maravilha! Eu tenho o meu copinho com gelo, agora a gente vai colocar aqui o Campari. O Campari que já está aqui e a gente vai adicionar 45 ml. Se quiser deixar um pouquinho mais forte, pode botar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ajusta aí a receita que você gosta, tá bom? Eu vou te ensinar aqui uma proporção que é a que eu gosto de beber e aí você adapta para o jeito que você preferir. Certo? Coloquei 45 ml de Campari aqui dentro e agora eu vou colocar 120 ml de suco de laranja. Eu poderia só colocar ali em cima até completar o copo. Mas eu prefiro fazer ele no dosador bonitinho porque aí eu tenho uma noção exata que eu estou colocando a proporção certa aqui. Com uma colher balarina, eu vou dar uma mexida aqui nele. Aquele negócio, né? Vamos mexer pelo no mucho. Não mexe demais, tá? A gente vai mexer. Esse tanto tá ótimo. Vou colocar mais gelo em cima. Só pra dar uma completadinha nesse copo. Vamos ajustar aqui com a colherzinha. Maravilha! E pra finalizar esse drink, a finalização dele, a gente coloca aqui uma fatia de laranja sobre o copo. Simples assim. É um drink simples, um drink saboroso, um drink cheio de significado. Maravilha! Mas uma curiosidade sobre esse drink é que ele que foi criado, sendo produzido com um tipo específico de bitter vermelho do sul da Itália. Uma região e um tipo de bitter específico em que com todo o contexto aquilo simbolizava muito a unificação da Itália. É por isso que esse drink recebeu o nome de Garibaldi. E uma outra curiosidade, ele tem esse tom avermelhado. Foi escolhido esse tom mais vermelho pro drink porque era o tipo de roupa, era a cor do tipo de roupa que o Garibaldi, a família Garibaldi, costumava usar com mais frequência. Pois é, né? Delícia. Deixa eu provar aqui. Não que eu precisasse provar isso pra saber que é incrível. Esse drink aqui, ele traz toda a potência da laranja, ainda mais em evidência por conta do bitter. Que é feito a base de casca de laranja. Então todo esse sabor fica super intenso, fica super presente mesmo no drink, fica super na superfície. Conforme você vai bebendo ele, você vai sentindo a laranja presente no aroma, no sabor. E tudo isso vai se misturando ali no seu paladar, é sempre muito agradável. A laranja é uma fruta que a gente tá muito acostumado com o sabor, a gente tá muito familiarizado. Então já traz muita memória afetiva, né? Aquele sabor que a gente conhece há muito tempo. E uma outra coisa interessante sobre o sabor do Garibaldi, é que pelo fato dele ser feito com um elemento que é o suco de laranja, que ele diluiu bem a bebida aqui, um suco de laranja super saboroso, adocicado. E misturado com o Campari, que é um bitter, ele traz esse toque amargo, levemente alcoólico e bem amargo pra esse drink. E faz com que você não enjoe tão fácil, né? Sabores mais doces, sabores muito puxados pra um só lado da roda do sabor, faz com que se torne enjoativo pro nosso paladar. Mas quando a gente tem aqui uma mistura bem equilibrada, do adocicado e o amargo, um toque do cítrico, da fruta, todo esse equilíbrio faz com que o nosso paladar aceite por mais tempo essa bebida. E é por isso que o Garibaldi é um drink pra você beber assim, ó, sem perceber que tá bebendo. Sem perceber, sem enjoar desse sabor. O Garibaldi, pra tomar de balde. É isso aí, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, de mais essa receita, e mais essa história super legal de coquetelaria que eu trouxe aqui pra você. Se você quiser, você pode me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Se você quiser também, você pode se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo que me ajuda demais. Deixa um comentário aqui embaixo e manda um salve aí, fala que drink que você quer ver no próximo vídeo. Isso me ajuda muito com engajamento também. Então, te vejo no próximo vídeo, semana que vem, sexta-feira, hein? Tchau!